Agora vai, é a primeira vez. Porra, tem nenhum lugar bom pra cair, viado. Caraca, pior das linhas que podia conseguir. Vão cair onde? Quer cair lá no final, Zera? Ou Pochink? Pochink, vamo matar Gelaude. Mata Gelaude Pochink logo. Acabar com a graça. Eu achei que tava com muito boot. Eu joguei umas 5 partidas ontem. Pô, nem joguei, velho. Tem dias que eu não jogo. Também. Baixei só ontem à noite, vi na atualização. Eu baixei ontem de noite também. Eu ia jogar ontem de noite. Mas demorou tanto que eu deixei pra hoje. Eu falei, ah, vou jogar hoje de manhã. A gente fica sem jogar, mas não perde a skill não, irmão. Eu posso até errar de cara. Cai errado, velho. Eles mudaram a porra da queda do paraquedas. Eu pulei contigo. Tá caindo aqui. Imagina um cara que caiu errado. Fui eu, velho. Errado pra caralho. Eu caí contigo. Eu esqueci, velho. Que eles mudaram, mas... Mas tá bom. Tá caindo. Tranquilão. Eu não quero nada. Só quero uma pistola. Me dá uma pistola que eu já vou sair matando geral. Ei, estão na minha casa. Caralho, tem uma... Vem aí, calma. Eu já caí. Caraca, eu entrei na casa e já tinha um maluco aqui dentro. Ih, já saí fora. Cadê tu? Já peguei a... Cadê ele? Não sei, viado. Tava na casa aí. Parece que esses caras... Deixa eu cobrar. Parece que esses caras aqui com a pedra amarrada. Acho que foi o Coisa que ele tava aqui na casa. É. Tava eu e ele perto de tudo. Primeira pessoa vai dar doideira, hein. Cara, essa Kayme tá muito bonita em primeira pessoa. Eu já peguei a UMPzinha aqui, ó. Humildemente. Eu só não... Eu só não tô... Eu não tô conseguindo me mexer direito, cara. É só falta de costume. É. É falta de costume. Eu também tô com dificuldade. Tipo, até aquela hora em pular em container tava bem complicado. Dentro da casa o cara fica morto. Mas não parece que o cara tá um anão, tá ligado? Eu não tô achando que tá... Não sei, parece que ele... Que ela tá andando muito... Eu achei, velho. Ah, porque sempre que você... Ministro, se tu não achar uma... É quatro aqui. Já achei, já achei. Tô de Scarelli. Tô no meio do mato de Scarelli. Tá. Ele é zesta. Completamente selvagem. Caraca, tô doido pra encontrar alguém. E agora com esse... Essa janela com vidro aí, dá pra ver mais... Dar o porra da janela. Deixa eu ver aqui. Agora tem que superar um pouquinho. Cara, me teleportei. Abre a porta aí. Opa, tão andando do meu lado. Parece que eu sou surdo? Opa. Pegando ela aí. Dá pra imaginar o porra. Caraca, não tô conseguindo atirar. Vai tomar no cu. Atirei nele. Merda. Tá, mó cravadona em tu, cara. Caraca, na hora que eu ia ser feliz. Eu ouvi ele andando aqui, só que eu achei que ele tava mais perto. Esse fone aqui é muito alto. Aí me confundiu. Em comparação com o pubs de mobile, é bem mais alto aqui mesmo. O som. Cê é louco. Um fone em 7.1 surround aqui faz diferença demais. Quanto melhor o seu fone for, maior vai ser a tua vantagem, velho. Sim. Tu consegue pegar, tu consegue pegar, tá aí, deixa eu descer. Tá meio longe, eu... quem falou. Cara, eu queria só um capacete. Ó. Essa brincadeira aí. Eu tô sem capa também, velho. Você perdeu o corrente. Ah, já foi. Tem primeira pessoa aqui no deserto? Tem, Nesbor. Eu vou jogar no... No... Primeira pessoa. Primeira pessoa. Agora os caras vão querer baitar 24 horas. Aqui eu vou ter que aprender. Tiro. Opa. Pulei a janela. Caraca, cheguei. Vou matar ninguém aqui, velho. O cara que eu ia matar não atirou, pô? Ai, caralho, fudeu. Quando eu fui jogar uma, era dois contra a minha. Eu fui rushar nos caras. Quando eu fui ver a arma, tipo, tava no automático. Só que ela do nada ficou single. Tem um bug. 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 Tem um bug que isso acontece. Tem um bug. Aconteceu isso na final. Tô indo aí. Ó, aqui. Na minha frente. Na frente da direita. O Koji está comigo. Ele tá aqui perto. Vocês perceberam aí que agora tem a arma testiar, hein? Vou, é tipo, quando você quebra o vidro e aparece no mapa. Aparece. Ah, então tá explicado. Ah, então foi isso? Parece que fosse alguém. Ah. O pior que quando é seu companheiro também aparece aí, confunde. É. Opa, caraca, quem que tá em Interlagos aí, velho? Caralho, ó, tiro, 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 245, é, 285, tá minha frente, tá com pinta de selar na igreja esse tiro, ó, tô ouvindo aqui, pior que é verdade Alguém tem uma Red Dot pra me dropar? Eu tenho uma aqui Eu tenho, é quem tá querendo? Eu aqui, ó, dois Já vou metendo cinco aqui em cima Eles tão tretando lá firme, irmão Vou pegar a igreja Lá na igreja Caralho, a bala tá comendo aqui na minha frente, meu irmão Eles vão tomar um susto quando eles der de cara com o ministro cobrando Vão falar, fudeu, pra que que a gente foi atirar aqui, mané? Que merda que a gente fez? Tem que jogar no silêncio Que merda que a gente fez, viada? Atirar aqui Igual um vídeo que eu vi, mano Tipo, tinha um squad contra o duo Aí o carinha do duo atirou Aí o duo morreu Aí o cara fala Porra Vou deixar a caída aí, sangrando aí Já caiu Nossa, velho Essa holographic Holographic em primeira pessoa Fica muito bonita, velho Vinícius Vinícius, dobro, drop, 210 Eu tô vendo Opa Tô vendo Caraca, que susto Matou, né? Boa Os butos tava trocando títulos pra aqui Eu tô olhando pro drop e o cara aparece na minha frente do nada, velho Pode AKM Tem um maluco aqui Eu quero uma porta pra ele Outro? Tu morre não, filho da puta Ô, louco Cara, quem tá silenciado aí? Tem bala de 7, 5, 6, 6 aí, cara? Eu, eu Fechou? Não, o maluco só tava saindo Tem uma... Eu tenho um pouco Ministro, eu tenho um pouco aqui, ó Drop aí pra eu pegar Aqui um pouquinho Aí Aí, ó, no chão Dá pra gente ir lá no drop, hein? Deixa eu ver se tem um carro aqui na... Na garagem Alguém tem uma 2x aí? Eu tenho só uma holográfica, alguém vai querer? Sobrando Ó Eu quero uma ponto vermelho Eu vou querer uma holográfica Eu dropei uma holográfica, ó Tá aqui, onde é que eu tô? Tira aqui Ih, vogou de novo Ah, velho Pensei que meu microfone tinha bugado de novo Mano, alguém quer um silenciador de rifle, mano Eu não vou ficar com esse silenciador, não Faz bora Pera, pera Dropei lá pra trás Da hora, mano Pra cá Pra cá Vamos ver se a gente consegue Se eu consigo Olha aí Ixi Tá bom Tony Hawk Tá vindo lá um drop Ó, levei um drop, levei um drop Botou outro drop aqui em cima Será que ele já caiu Ou ele vai pra esquerda aqui Vamos atrás dele Não, acho que não caiu ainda não Não caiu ainda não Caiu ainda não Opa, tiro na esquerda aí Tiro na porta Aqui, ó Tomei Acertou no carro Não, não, é dois Caiu, caiu Caiu agora no... Entre 210 e 240 Ali, ali, ó Na letra em chinesa Na letra em chinesa Vai parar bem aqui perto da cidade Poxa, tem cara DWM já Eu vi isso daí Vai cair bem aqui Ó, tira aqui, tira aqui, ó Tira aqui, tira aqui Gente correndo aqui A direita O drop tá vindo aqui Cadê? Cadê tu, viado? Sim Deve tá na nossa cabeça Aquele aqui Falei? Sim, tá caindo Caraca Esquerda Ixi, dois Cuidado Caraca, tô dando porra nenhuma Derrubei Tem mais um Já pegaram o drop? Não, não Eu não Já, mas tem munição Já, tem munição Vou pegar munição Peguei Mataram outro Que tava aqui Mataram outro Que tava aqui Nossa, velho Eu preciso de uma Ponto vermelho Eu tinha uma Pô, eu dropei lá Dropei lá Eu não sei jogar com essa holográfica Não Ô Vamos pra casa Tu tá dando retorno Vamos pra casa Silenciador Ah não Silenciador de SMG Caraca Tô chegando Nada Na moral Vou ter que treinar Muito Foda que pra atirar vagabundo vai ter que dar a cara, né, né, todo mundo vai querer dar a cara Não entendi Não entendi Vou te derrubar o pau, tire-o aqui, ó, vem cá Bundinha da M4 aqui Eu vou pegar essa M4 Eu vou pegar essa M4 Eu tinha Bundinha dela Eu vou pegar essa M4 Eu vou pegar essa M4 Aqui, ó, tem uma aqui, ó Tem uma aqui Caraca, é vagabundo de x8, hein Caraca Não, eu vou pegar esse cara Vamos lá no outro drop Vamos lá no outro drop Olha lá Não sei se ele já caiu Caiu ainda não Corse, tá Caiu Caiu ainda não Vamos lá Caiu agora Caiu agora Vai fechar pra lá, merda Vai fechar pra lá Puta merda, fiz merda Nossa O que? Ai, o maluco É a minha vida, velho Ai, o maluco Ué, eu não atropelei o cara, não? Caralho E o córdia caiu E o córdia caiu Caralho, a minha vida Tu caiu do carro? Tu caiu do carro? Cai, mano Eu sempre confundo Eu sempre confundo a opção de sair de carro Com a de sair pra atirar Tem alguém aí perto de tu, isso que é o foda Tem alguém aí perto de tu, isso que é o foda O drop tá muito longe Não dá mais tempo da gente Quem tá dando retorno aí, velho Quem tá dando retorno aí Eu córdia, eu córdia Mano, a minha vida Do microfone Só quando tu for dar as calvas É porque que tá dando retorno aí Quando a toalha retorna Caraca, levei um tiro Caiu direitão, velho Não sei de onde foi WM, né? WM, né, cara? Peguei Caralho Estúdio, viado Minha WM tá lá dentro Estúdio, viado Tô aqui em cima, pô Escute o parceiro Caiu direto, caiu direto Caiu direto ao caralho Ele tava cravado Deve estar aqui Outro cheat aqui dentro Eu quero Botar na AKM Tem um drop Ah, aquele drop Acho que foi ele que pegou, né? Pô, deixa a ponto vermelho pra mim Se fosse pra ter um ataque cardíaco Agora eu tinha morrido Nesse tiro, velho A WM, viado Peguei Um coração disparou Tem oito X aqui Tem base Peguei Ai, tem que ir em cima P*** Ih, velho Só que o cara tá aqui Opa, opa Mentira Pensei que tu ia tancar meu tiro na cabeça Filha da p*** Alguém pegou minha ponto vermelho aí Foi desunido Deixa eu ver se tá aqui Não, não tá aqui comigo não, viado Mano, se tu quiser a red dot eu te dou, mano Tipo, eu gosto mais de holográfica Eu vou deixar pro final Ah, então vamos trocar aí se eu sei Só tem 12 bala essa A WM aqui Cadê quem vai dropar a holográfica aí? Ah, ponto vermelho Ah, tá explicado Eu tava de colete em um Por isso que eu caí Drop aí, drop aí Tô louco, velho Vem cá Dropei Carro Na minha esquerda Alguém de praia Aqui, parou Deixei na m*** Parou aonde? Parou aonde? Tá aí na tua frente, Fernando Vai dar de cara com ele Tô vendo, tô vendo Vai entrar na casa Aham, aham Tô vendo o passe dele Tá na m*** Tá na m*** Tá na casa Tá na casa, tá aqui dentro Tá na casa mesmo Aqui fora não tá Entra aí, entra aí Entra aí Segundo andar Tá no segundo andar Sobe Achei Já vi já Já vi já Onde? Cai Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Eu tô sem life Eu sei onde eu tô O outro carro chegou aí Carro Tô sem life pra ruxar, hein Vou rir lá Ah, porra Alguém chegou Tô rilando Porra, não é possível Que esse cara vai Alguém que levanta aqui Alguém que levanta aqui Derrubei Derrubou, derrubou, derrubou Vai levantar Tem mais, tem mais Tô levantando, tô levantando Mas ele veio sozinho Esse cara veio sozinho Tem outros cara atirando aí Chegou outro carro aí perto É que chegou Chegaram outros Eu não vou dar de AWM não Cadê o cara que eles mataram? Caralho, foda Onde que ele tava? Cara, eu tô com 11 pinga aqui Saiu aqui Me dá energético aí Quem tem energético? Ó, o cara tá de capa 3 aqui Quem? Nick Nick, aí, boa Eu tô sem nenhum, veado Peguei O feio da romântica aqui O cara tá de capa 3 aqui Onde eu tô Eu derrubei Mano, o cara acabou Com o meu colete 3 Meu colete tá fulido Eu acabei de pegar um O cara fudeu ele todo de novo Era pra eu ter matado ele Antes dele Bem aqui pertinho Aqui, 255 Vai fechar pra cá Era pra eu ter matado ele Antes dele ter saído do carro Mano O maluco aqui Porra, que é isso? Ô, o cara tá assim Sai correndo de peito aberto É que nem galinha Um drop aqui na frente Cara, se alguém achar um colete 2 Aí Qualquer coisa não me fala O maluco tava de AK Me arregaçou Meu colete 3 novinho Não, meu colete Carro chegando Carro, carro Ah, trolou, trolou A montanha, 120 Aqui, na minha frente O cara tá mais apitando, velho Tá lá na frente O viado correu O viado tava mais apitando Vai no drop Outro, outro Outro Vou derrubar Quase derrubei o da frente, viado Eita Tô sem bala e 762 556 Pô, tem ali no loot do cara ali, ó Se que se couber, eu vou procurar Tem, ó Lá no loot do cara, eu acho que ainda ficou lá Puta merda, velho Aqui, achei 50 Fala que isso aqui é misto Peguei aqui, 50 bala Deixa só Ah, eu teleportei O cara ainda passa buzinando Vai cair Alô, não tô me ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Tô, tô, tô ouvindo É porque minha internet tá caindo Não é mais possível A bundinha aqui da coisa Deixa eu dar esse outro Peguei mais 12 bala Aí vai ter que sair daqui, viado Vambora Eu quase derrubei o maluco da frente, mano Do carro da frente, mano Porra Mais uma balinha e ele caía Liga aí o cara dos carros aí Do jeito que nós tá aqui Eles tão aqui pra cima aqui, ó Ó, tirou ali pra frente Vamos subir aqui pra montanha Vamos subir pra montanha Que a gente tá muito aberto aqui, ó Puxa pra esquerda Sim Tô full esquerda aqui Mas eles tão aqui em cima, eu acho Eu vi o carro deles parando por aqui A gente tá muito aberto O pior que o cara não Aqui parece que fica maior, meu Eles tão lá na frente Eles tão lá na frente Postas aqui, eu acho que não tem ninguém Ó, drop, drop Drop agora é meio complicado, hein Não, é só pra ficar marcando mesmo Na moral, a vida tem alguma batida aí, porra Eu tô sem sniper Rapaz de ter alguém naquelas casinhas aqui embaixo É Tem pouca gente Mano, eu acho que eles tão Caralho, eu sou um viado Caralho, mano Estourou, estourou totalmente Eu acho que eles tão lá Um negativo 240 Vamos nessas casas aqui Tem só mais 8, viu Nós 4 É, contra 8 Agora o Zé Campinho Pô, nós podia pegar uma casa, hein Mano, tem que ver pra onde vai fechar Não vai fechar Deixa eu ver aqui como é que tá o mapa É, vai fechar aqui no 300 Vai fechar no meio dessas árvores É na casinha ali só da Teco Fechou aqui na frente Vai fechar aqui, ó No meio Caiu o drop aqui Nossa, agora Agora é de quem tem a melhor visão, viado O cara não pode dar a volta O cara fica mó perdidão Tem que olhar pra trás direto Lá na casa Vou derrubar Ó, tá andando lá na casa Tomou Ah, tancou 285 Tancou Vai lá Outra Caraca, caiu Ah Outra Tá morrendo não? Tô tomando, tô tomando Tô tomando Outra Morreu Matei Sai daí, pega a cor Não tô vendo Eles tão lá na casa Matei um que tá lá na casa Segura que agora Tem gente no... Caraca Outro cosmo Caiu Quase que eu... Quase que eu emocionei aqui Ó o outro lá Eita, tomei Tomei Tá vindo de lá da casa Tá na merda Cai Tô vendo, caralho Meio da beca Deixei na merda Deixei na merda Tem dois Tem um na janela E ele Tomei muito Vou te levantar Segura aqui Vai com o do couro Levanta o ministro Quando eu come Caralho, caiu Mais um Eu tô sem... Eu tô sem mira Eu tô sem mira Eu tô sem nada Eles tão lá no meio da aberta Pô velho Tem um no aberto E tem um na casa E tem um na casa Tava trocando tiro Tava os dois me atirando Eu tô sem nada Foco em rilar Vamos foco em rilar Cadê? Levantou o coisa Já levantou o coisa? Não conseguiu levantar o coisa Cadê? Levantou Cadê ele? 98 metros de tudo Eu tô... O cara tá lá na janela Ah, vamos ver Tem um cara na escota O cara tá me atirando direto Se eu for lá Eu vou levar a tiro Ó De boa Relaxe, relaxe Pera aí Eu vou tentar Ruxar um pouquinho Pegar o cover da árvore Ah, não tem cobre aqui não Não vai ter como não A árvore é muito fina Pra pegar cobre Vamos pegar safe Vem, vem, vem Vem geral pegar safe Healer vem geral pegar safe Eles não tão safe não Vem, tem um no meio do aberto lá Que eu não sei Que que ele tá Que ele tá toda hora dando teco aqui Vem galera, vem galera Vamo pegar safe Tem gente aqui na esquerda Tô vendo 345 Tá vindo Tá vindo pra cá? Foda que eu tava sem mira Tá vindo pra cá Não tô vendo Tomou muito Tá vindo pra cá Agora tá no 345 Tá no meio da moitinha Tiro tá passando aqui no meu ouvido Tô tomando da esquerda Aqui é da esquerda Da esquerda Não vejo Tá na casinha eu acho É Pô, pior que eu também não tô vendo Caralho Tomei muito Bora pegar essa pedra Vai tomar no cu Caralho não Que foda puta tá atirando É velho De onde esse cara tá atirando Acho que tá lá na casa Microfone corre Não é o meu não Caralho Tá o filha da puta atirando Tá o filha da puta atirando Onde Tomou Derrubei Porra Vai tomar no cu Eles tão lá em cima Lá no terraço Vou derrubar Vou derrubar geral Vou derrubar geral Vou derrubar geral Caralho Só foca no da direita Eu vou derrubar eles todos De lá de cima Esse cara Derrubei mais um Vou derrubar geral Caralho Caralho Ota Ota Quer ota Quer ota Vou derrubar todo mundo Vou derrubar os quadres deles Inteiros De AWM Eles não vão dar um oi Pra cá mais Oi Tá lá Tá lá na janela O cara aqui Avança 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 Aproveita pra avançar Que eles tão se rilando Pode avançar Vamos avançar Vamos avançar A safe A safe agora machuca Avança 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 que eles tão na merda Já botei três Já botei três magoado Tem um squad Vocês mataram esse cara Da direita aqui não? É pelo menos Não, não É pelo menos três Lá na casa Só que foi uma balinha Cada um Tá lá Eu acho que é dois Tá lá na janela Vou dar mais uma Só pra ele Só pra ele acordar pra vida Quer outra? Correu né Tá já Da esquerda Da esquerda Não é esquerda Tá vendo da janela Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Passou no ouvido dele Olha a direita Derrubei um Tem outro Derrubei um Dos dois que tá Avança Eu vou dar a direita Eu tô na direita Tomou Tá na merda Só tem mais duas balas Vai rilá Vai rilá Alguém tem a gaia aí Eu tenho Só tô com mais duas balas Velho E a WM Vai te danada Mete flashbang Lá dentro da casa dele Ah ferrou Cai Dois da casa me derrubou Agora fudeu Veado Calma Vou ver Vou não Derrubei Vai tomar Derrubei 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 Puta que pariu Mata esses caras agora Acabou o jogo Caralho Que play Que play Ih fudeu Deitei Temer só mais um Caiu Pegar cover no carro Eu tô sem nada Eu tô sem nada pra rilar Fudeu Tô sem nada pra rilar Eu tenho energético E negócio no loot Mas acho que tu tá longe dele Tô tomando das costas Eu te vi lá na janela Tô lagado Tô lagado Tô lagadaço Tomei das costas Caralho Ah vai tomar no cu Tem um maluco Nas minhas costas Mano Caralho Se vai ganhar Se nós ganhar esse jogo Eu não sei nem como é que faz pra expectar aqui Porra desse jogo Como é que faz pra expectar Primeiro botando a direita Primeiro botando a direita Já foi automático Já foi automático Tem gente pra caralho É só esperar também Tem um maluco aí Caralho Tem mais seis Mano Olha na tua frente Eu falei É dois Ah É Ah foi o cara da casa Era de pau Foi esses malucos aí Que me mataram Caralho Eu falei Ah velho Tudo zekazinha Quando eu rushei Foi eles que me mataram Porra